Música David Birigui trouxe para o sétimo dia de Inverno Cultural sua performance poética Palavra Suja de Sangue. Devidamente amarrados, aglomerados, como mandam as instruções. O Palavra Suja de Sangue é um recital poético musical, a gente trabalha com a palavra e com a sonoridade também. E assim, é o resultado de uma pesquisa na poesia, eu declamo poesia desde os 12 anos de idade. E desde lá venho trabalhando com poesia, declamando, mais pra frente comecei a escrever, publicar livros e tudo mais. E aí durante esses mais de 10 anos, li muita coisa, então resolvi montar esse espetáculo. E é isso, um recital que fala sobre violência. No campo da coruja que anunciou esse abraço do mundo. Tem um momento em que as violências estão à tona, estão à flor da pele. Não que antes não estivesse, mas acho que hoje em dia existe uma tentativa de legitimar a violência. E aí a gente não pode permitir isso. E eu acredito na poesia, na literatura como uma ferramenta de transformação. Com sua tecnologia de extermínio e ferro-perro. Bom, eu achei tão intenso, tão relevante as palavras do David. Eu acho que é muito importante para as pessoas expressarem qualquer sentimento. E também essa poesia que ele fez foi muito relevante às pessoas negras, especificamente no Brasil. Confira a programação completa no nosso site. Vem pro inverno! Vem pro inverno!